Oi BR3 hoje abre o pregão com aumento aí na casa de 11 a 14 por cento sim já vou mostrar para você toda essa movimentação o que está por trás então desta elevação da cotação da oi BR3 hoje e se você gosta de bom conteúdo voltado então a parte de ações para criptomoedas que possam exponenciar a sua carteira e os fundos imobiliários também visando o médio longo prazo pensando em acrescentar também em sua aposentadoria aproveite e já se inscreva junto ao canal ações e moedas e clique principalmente no sino para receber rapidamente os novos vídeos já pegando esse vídeo focado para os amigos aqui na oi BR3 que também estou aqui posicionado já um bom tempo tomando o calor já está na segunda rj e você vê comigo então no momento desta gravação a oi BR3 está oscilando entre um real e 18 centavos e um real e 19 centavos onde você vê comigo que já veio buscando hoje um real e vinte e três centavos então toda essa euforia do mercado é bem legal que você já pode estar sabendo de tudo que está por trás para que a gente possa ter uma visibilidade médio longo prazo do que é interessante para os nossos investimentos e claro vocês sabem não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro mas sempre um bom conteúdo você terá aqui no canal ações e moedas você vê comigo então essa parte gráfica que já citei para os amigos há um bom tempo atrás se você ainda não viu aproveite pegue nossa playlist para que você possa ter toda essa cronologia do estudo que estamos fazendo junto a oi BR3 então esse rede de preço de movimentação um real e 23 e também 0,98 centavos já estamos trabalhando desde abril então toda a movimentação de volatilidade muitos traders realizando também pegando dinheiro aqui junto ao mercado e agora temos essa informação bem legal para ser compartilhada com os amigos que a natel aciona o tcu para resolver contrato de telefonia fixa da oi já na matéria temos dois pontos bem legais aqui ó para que você fique atento o primeiro agência nacional então de telecomunicações a natel decidiu levar ao tribunal de contas da união tcu pedido para tentar resolver o embaraço bilionário da concessão de telefonia fixa da oi a oi BR3 por meio de um acordo então com a operadora e a medida foi aprovada pelos membros do conselho diretor no começo da noite desta segunda-feira então aqui ó o caso da oi já é o maior e mais complexo do gênero também pode ser a salvação da companhia que em março entrou pela segunda vez em recuperação judicial como estou falando para vocês então aqui ó com dívidas de 44,3 bilhões é essencial que a tele administre a sangria de recursos com a concessão então da telefonia fixa um serviço obsoleto mas que continuará exigindo desembolsos com manutenção das redes até o fim do ano de 2025 quando termina então o contrato de concessão então pelas contas da natel a oi gastou cerca de 8 bilhões em 2022 com manutenção de seus orelhões centrais telefônicas redes próprias e de terceiros e também o call center entre outros já receita da área ficou abaixo de 2 bilhões então aqui ó arbitragem que é o segundo ponto bem interessante a oi abriu no ano passado o processo então de arbitragem cobrando da natel compensação pelos prejuízos econômicos então provocados por essa concessão a operadora calcula que tem a receber 53 milhões mas entram nessa conta então reclamações antigas com chance de cair por prescrição então desse prazo então os valores e os prazos são incertos mas o legal que a gente possa ver então toda essa movimentação bem interessante que no entanto para isso terá que pagar uma compensação de pelo menos 12 bilhões então para a união o valor ainda é revisado pela natel mas uma vez definido não poderá mais ser questionado então esses pontos aqui já estão influenciando junto à movimentação do mercado neste dia que nós estamos observando então toda essa volatilidade do mercado no momento da gravação então um real e 18 centavos 10,28 por cento de aumento na oi br3 aproveite já coloca nos comentários como você está vendo toda essa movimentação deste dia da oi br3 junto à cotação então na nossa bolsa de valores a b3 mercado financeiro é bom que você estude sempre antes de qualquer movimentação se você está pensando em day trade aproveite já temos aqui também mais um foco para você no canal ações e moedas para os próximos vídeos obrigado pela parceria de vocês até mais